Então rapaziada, bom dia pra todo mundo, pra quem não me conhece meu nome é Felipe Anjos, tô morando aqui em Portugal, aqui na gringa, sou do Brasil Rio Grande do Sul e hoje vou mostrar pra vocês um treino muito louco de perna com a rapaziada e com as ladies. Eita não cai? E seguinte, pra quem acompanha os vídeos sabe que eu morava longe pra caramba da academia, do centro aqui de Lisboa e agora a gente se mudou, tô morando num T0, aqui banheiro, nosso quarto que tá uma bagunça e cozinha, tô morando aqui bem localizado, bem pertinho da academia, dez minutinhos a pé e é isso aí, a gente vai lá treinar agora e mostramos tudo pra vocês, é nóis. Aí ó, prédio que a gente tá morando, isso aqui, a gente mora na Saldanha, se alguém conhece aí, lá na Francine, e deixo aqui na frente amarrada, meu Porsche, não é brincadeira, a moto, a motinho, tá presa ali no coisa, eu boto um, eu boto uma corrente aqui, presa na placa, tomara que não levem ela, porque tem soframento de moto aqui do lado. Rapaziada, se liga só pro carrinho que eu encontrei aqui, em 1958, o tiozão acabou de falar, vem do estilo de Portugal, olha só. Olha o tamanho disso, olha o carro normal, e olha o tamanho desse carrinho. é pequenininho. É isso aí, bora treinar. Estamos chegando, e vamos fazer aquele treinão de perna. E aí rapaziada, estamos aqui com o famoso Hugo, pré-treino aqui ó, vamos tomar um pré-treino, Venom. Venom, quer dizer, eu já tomei, tomei um scoop ali, mostra o scoop pra rapaziada. Olha o tamanho do scoop. Esse aqui é um pequeno. É, eu tomei esse aqui, um pouquinho mais baixo aqui, eu tomei aqui assim, desculpe. E agora, bora? Talvez? Talvez. Dá um shot. Obrigado, meu irmão. Oi. Hoje tem treinão aí, todo mundo. Aí ó, dá um oi para a grisada. Oi. Venom, vamos ver se é bom esse pré-treino. Ah, dá calor. Vamos ver se vai começar da coceira. Bate tudo até cá cima. Caralho. Meu Deus. Ele é melhor. Saí da jala, moço. É, meu Deus. Aí ó. Hardcore, hein? Caralho, quando o cara é moço. Não se engasga. É assim é muito bom. Boa. Já foi agora. Mas é muito bom, não assim. É bom. O Hugo veio lá da ilha, das ilhas do Açores lá. Aham. Diretamente pra Lisboa. Tá com a cara suja eu te pretendo ali. Aqui. Isso aí. Bora. Entendendo, né? Ô, pronto. Mas como é que ia chegar tudo aí? Isso aí. Agora a gente vai esperar bater. Vamos não esperar porra nenhuma. Vamos jogar peso ali. Vamos ir treinando. E já era. E ao que é Santos. Isso aí. Bora. Agora. E a disputa. E agora só tem um hack de agachamento aqui. Um suporte. E aí? Vamos baixar esse aqui. A gente ia pegar uma outra. A outra não. A outra não. Eu acho que vocês podiam começar ali no lag e a gente agachando. Sério? É o contrário, né? Por que é que vocês não fazem aqui muito tempo conosco? É, valeu também. Opa, meus chão de caixinha e vocês são altos. É. E meu irmão? Vamos pegar a barra preta. O irmão tá aquecendo. Ó. A gente tinha que pegar uma outra aí. Pegar a barra preta. É. Eu ganhei um mês sem terminar. E aí? Então, tu me alonga antes de fazer as estudadas? Não, mas hoje eu só vim numa especial pra ver o que que é melhor. É. Tá legal, tá te ensinando aí a alongar. Não, eu não vou. Até o Hugo tá alongando ali, ó. Bora, pai. Ok, let's do this fucking shit. E aí? Tá coçando já? As costas já estão... Chegando com o enxão. E vocês? Eu tô de boa. Tá coçando? Eu tô de boa. Tá coçando? Mas o Hugo tá começando a coçar. Tá coçando também? Eu tô sentindo meio eufórico só. Não coçando tanto, mas... Tchomp. Acelerado. E segurizada. Bora. Dá aquele agacha pesadão, já que tem um monte de gente. Depois a gente vai botar carga pra caralho. E é isso aí. Bora lá. Bora. 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 Tá bom. Tá bom. Bora. 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 Vamos. Tá bochininha. Eu sou baixinha. Que bom que tá levinho. Tá levinho, né? Estamos ainda no aquecimento, bora. 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 Dois. Vamos. É isso aí. Tá bom, mas tá bom, né? Tá bom. Isso aí tá fácil, né? Deixa eu ajudar. Tá fácil. Ai, você vai, eu vou. Olha. Tá bom. Tá bom. Olha aí, meu chico. Olha, olha, o meu próximo tá... Tá parado, né? É, tava muito. É, tava ali, isso que era mais... Agora, olha só. Só me esforço pra ele. Primeira vez com 95? Fala de novo que não tava filmando. É, é a primeira vez com 95,000, um record, vamos ver? Sim, vamos. Vem vocês. Bora. Minimum. Minimum. Vai. Eu tô com tontura. Tá com tontura? Tá com tontura? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai lá embaixo. Vai. Boa. Dois, seis. Vamos. Ai, do... Loth. Vai. Vai. Uma. Morreu, mas para saber isso Bora, Yuko A gente pode pegar a mesa mais cedo Lá embaixo, vai Vai, 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 vai Sem mão Bora Olha aí, não te metes muito para frente Isso, vai Três Força Quatro Força, vamos 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 Ah, sim Já Eita É! Está dando! Mas tem a cabeça que há dois! Agora eu tirei! Eu estou com o lado de lá, está lesturando! Eu não vou levando pesas! Vá! 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 Um! Dez! 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 Se quiseres vomitar, tens o caixote aí! Meu modelote! Está ali! É só jogar a cabeça! Bora! Vai! Concentra! Os meus jogos! Olha lá! Quer seguir? Vamos gritar pelo Benfica! Bora! Bora, Rodrigão! Ah, ele consegue! Ele é muito forte! Ele é fininho, mas ele é... Sim, é! Vai! Lá em baixo! Bora! Bora! Rodrigo! Vai! Rodrigo! Vai! Menino seis! Isso! Eita! Um! Dois! Bora! A rapariga já está la! É isso ai! É isso ai! O ultimo domingo não tinha ninguém! O ultimo não tinha ninguém! Estava só a gente treinando ai! É, sabe o que é? O que é? Tá, agora é a barba, você não tá pra existir Mas foi... Foi o máximo? Não, doze Vou botar mais depois Bora Mas ficou bem boa Vamos gravar Depois vamos fazer um anjo Anjo Tem de tensura ainda Sim, por último a gente faz Depois torcer Pode tá fácil, dá ajuda Bora Deixa eu morrer sozinho Um dia das onze Bora Dois 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 Vinte Dois 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 Ótimo Isso aí tá Mas... Hoje, estamos batendo recordes na academia A EFRA botando 200kg E vamos dar Drop 7 Muito louco Bora Vai 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 Bora Vamos 3 Bora Parabaixas tu Mais 3 Mais 2 Parabaixas tu Bora 1 2 2 2 3 Saiu da jaula mostram E aí como é que se sente? Tá bem? Não consegue nem falar Isso ai Vida 2 3, 4, 1, sem grande. Vai! 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 Para. Lá embaixo. 1, 2, 3, Ficou. 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 Para. Ficou. Para. Abaixinha ou por. Ficou. Vamos, só. Se não crescer, agora não cresce mais. Agora o tubito. É, mano, você vai com o peito. Vai! Iiiiis, trecho, bora! Iiiis, vai! Cinco... ...trei... ...trei... ...doe... ...oito... ...oito... ...noito... ...mais duas! Mais uma! Tá? Tira? Tira duas! A gente vai ficar com a mão. A gente vai ficar com a mão. Não, não. A gente vai ficar com a mão. É isso que eu faço. Quer ficar lá, tem que ligar. Tá ligado. Agora é isso que eu faço. Vamos. 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 No frente. Vai. Bora. No peito. Vamos. Tá bem? Tá ligado. Bora. Seis. Oito. Nove. Desce. Bora. Onze. Doze. São loucos. Seis. Sete. Oito. Bora. Nove. Dez. Onze. Doze. 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 Seis Vai até as dez Vai! Mais uma, lá em cima Quatro Cinco Vai! Seis Sete Dois É rapaziada, drop sete Final, duas quebras O Hugo na cadeira de sessão Vamos dar Bora! Um Dois Bora! Dois Três Vamo! Cinco Seis Bora! O máximo rápido, segura Vai rápido Rápido, segura Mais Dois Três Ajuda lá em cima, lá em cima Puxa Filipe Vai! Respira, não aguantes Não aguantes Segura Não aguantes Não respira E morreu Hugo Olá Doze Para começar Para começar Quatro Eu nem consegui subir Seis Seis Mais duas Bora Bora Vai 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 Rapaziada Vai Bora Vai Vai Vamos A gente vai acabar o treino Mas né É o que quero, é aqui ó É É a mesma hora do treino Não foi tu que pediu pra acabar o treino né Vamos fazer uma curva É só vamos escolher a turma Aí, aí Vai Fora do vídeo? Queres que eu forne? Olha Olha Chega mais pra lá, chega mais pra lá Mais, mais pra trás, mais pra trás Isso Ó Então rapaziada No final a gente vai acabar Terminando a perna por aqui Nesse stick E já era Como é que vocês estão vendo as pernas? Está bem? Tranquilo Tranquilo? Ah, o Hugo se pudesse ficava mais duas horas treinando Não, fazia mais uns quatro exercícios Fazia ali, fazia dutura E você já viu ainda O próximo monstro que vocês vão ver nas competições aí Ah, não sei? Aí ó Mostra o quadríceps A vinda Olha Ali ó Força, força, força Aí Isso aí E o próximo monstro que a gente está criando aqui É aqui É, eu aprendi gente É Isso aí E é nóis gurizada, até o próximo vídeo Tamo junto Deixa like, comenta É nóis Tchau Tchau Tchau